Alô família, como é que é? É o Medri, é o Lelê, é o Joãozinho, é o David, vai segurando, é a conexão, é o Tio, o Tio fazê, né? Eu vou buscar em a África do Rio, vou na fé que a sorte é pouco pra mim Muitos pensam assim, quer dizer bem sim, se tá melhor que ele, quer te ver Tá aí, antes eu dormir, quando o sol surgir, meu Deus, vá sair, afasta os pensamentos ruins Então eu vou buscar em a África do Rio, vou na fé que a sorte é pouco pra mim Eu vou buscar em a África do Rio, vou na fé que a sorte é pouco pra mim Já faz uns dias, mas parece que foi ontem Nós num azante, digite pela quebrada De meiotão, sem caps, todo elegante Bate a saudade, um ano, você faz mal falta Mais que um amigo, um verdadeiro irmão Em qualquer situação, nunca me abandonava Tava comigo em qualquer situação Pelo certo de a milhão Tá fazendo uma falta Disposição Ele tinha de sobra E nas manobras Sempre arruma um qualquer Foi o primeiro Da quebra, lança-meota E por aquele Butizão de mil no pé Infelizmente Hoje não tá mais presente O homem docente Confiou no careado O mesmo que por trás descarregou os pentes Na sua frente Chamava de aliado Safado Safado mesmo Mas a hora dele vai chegar Vai sim A justiça divina nunca falha Não Que Deus te coloque em um bom lugar Um dia vamos se encontrar, meu parça Já faz uns dias, mas parece que foi ontem Nós num azante de jet pela quebrada De meotão sem caps, todo elegante Bate a saudade, mano, você faz mal falta Já faz uns dias, mas parece que foi ontem Nós num azante de jet pela quebrada De meotão sem caps, todo elegante Bate a saudade, mano, você faz mal falta Bate a saudade, mano, você faz mal falta Saudade é igual Daquele jeito Tá demorando, mas eu sei que isso é bom Mantenha a fé e nunca perca a paciência E tudo que eu quero, você tem até aqui Fruto do meu suor não mancha em minha consciência Infelizmente hoje o mundo não tá mudado Você tá ligado que o que vale é a condição Você tá com as notas, vários querem você do lado Mas se tu tá na pior, é poucos que te estende a mão Mas tá tranquilo, tá suave, sei que são os de verdade Eu sei que são os de fechar Tô ligeiro com a falsidade, vários bico na maldade Querendo me derrubar Mas nem querendo me vingar Com a intenção de te humilhar Que eu sei que o mundo não dá volta As patricinha vai colar Os gigante vai pousar Mas tudo pra eu ver que esponza Caralho, gira o mundão, capota E quando ele gira sei que vem vários na minha volta Deus é junto, maloca Que só quer prosperar E pra coroa dá melhora Gira o mundão, capota E quando ele gira sei que vem vários na minha volta Deus é junto, maloca Que só quer prosperar E pra coroa dá melhora Emelhê E pra coroa dá melhora E João E pra coroa dá melhora Gostou, curte, compartilha, manda pra girar Tamo junto, família, Instagram, tamo junto, é nóis